Na ilha da neblina, onde o elfo mago a escondera, Geralt finalmente encontrou Ciri, mas não puderam comemorar sua reunião, pois a caçada selvagem lançou-se sobre eles. Eles fugiram. Ciri os teletransportou para Caer Morhen, onde seus amigos aguardavam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é o problema do Eskel? Temos que retroceder. Ele está em apuros. Vou ajudá-lo. Lembre-se da pedra que dei a você. Vamos lá. 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 Você devia ter ficado na fortaleza. Devia ter ficado sentada, como foi combinado. E quem teria salvo a sua pele, hein? Obrigado. Temos que abrir o portão para eles. Temos que abrir o portão para eles. O Eskel, o Eskel, abrir o portão. Podemos continuar retroceder. Vamos lá. Vamos lá. Você não tem que abrir o portão para eles. Temos que abrir o portão para eles. O que é o portão para eles. O que é o portão para eles. O que é o portão para eles? O portão para eles? O que é o portão para eles? 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 A caminho! Ah! Ah! Zeros! Onde ele está? Nós devemos... Ah! Zeros! Nós devemos... Ah! Ah! Esta vez não escapará! Ah! 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 Corra! Ela não te abandonará. Vocês humanos são tão... ...complicados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Zine, não! Eu a proíbo! Você sempre foi uma criança indisciplinada. Eu adorava isso em você. Agora vou... Não! Eu vou... Não! Tire-a! Essa é a prisão! Você até queimar... Não! Vai para ela! É um problema! Esletẳio! A CIDADE NO BRASIL A 있는데 que eles estão afirado no mundo torno. Tchau, tchau. 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 Não tenho motivo nenhum para voltar para cá É como se Kermoran tivesse morrido hoje Obrigado Faça-me o favor Ela também era minha responsabilidade E os velhos só deviam ficar para ajudar os jovens Sabe que isso não acaba com o seu problema, né? Eu sei Seja o que for que você decida fazer agora Não esqueça de que você encontrará almas dispostas a te ajudar em Skellig Eu, o Krak, os filhos dele Obrigado, não esquecerei isso Vou dar mais uma olhada nos feridos Mas preciso ir embora logo Deixarei alguns remédios com vocês Vá em paz, Arminho Até a próxima Então, me diga Agora eu já posso dizer que vi de tudo Ainda não acredito em tudo que aconteceu Vocês arriscaram a vida por mim Como posso recompensá-los? Pensaremos em alguma coisa, ok? Sem dúvida O que você vai fazer? Estamos indo para Novigrad Para lutar a próxima batalha Se não nos encontrar, dê uma olhada no acampamento Poxa Obrigado por tudo que você fez por mim e pela Siri Posso ser sincera? Se eu soubesse o que aconteceria aqui Nunca teria chegado nem perto de Kaer Morhen Fico feliz por ter ajudado Mas partirei assim que o Lambert estiver melhor Vocês vão juntos? Tenho uma ideia Mas preciso da ajuda de um bruxo para conseguir o que quero O Lambert concordou em me ajudar Boa sorte E obrigado mais uma vez Agora estamos quites Podemos conversar? Sobre o quê? Tente não começar nenhuma discussão, pode ser Todos eles vieram até aqui para ajudar Agora vai me dizer como devo me comportar? Não Só estou pedindo com gentileza Que tal isso como resposta gentil? Vai se ferrar, porra Como tem andado? Adoro perguntas assim Como tenho andado? Com as pernas e pés ou com a pissa? Papo de merda, Geralt E você sabe Eu sabia que o velho não ia viver para sempre Ah, até falei para Eskel Que quando a hora chegasse Eu pegaria a espada dele Cabe perfeitamente na minha mão, sabe? Mas De Semir merecia uma morte melhor Porém, ele morreu como um pior Esmagado Vamos vingá-lo Não parece tão otimista assim para mim Até mais dia É, cuide-se Aí estão vocês Que pena o que aconteceu com Vesemir Sinto muito Obrigado pela ajuda Eu estava em dívida Pretende voltar direto para Skellig? Não seria certo ficar enrolando A guerra com os Cavaleiros Negros não esperará Você sabe que pode contar comigo, né? Sempre Eu sei Obrigado Veio ver como estou me sentindo? Obrigado Estou bem Ótimo Nossa Que horror o que aconteceu com Vesemir Sei que vocês eram próximos Obrigado Éramos mesmo Olha Longe de mim Querer meter o bedeiro No que não é da minha conta Então não me leve a mal Quero ajudar Seja qual for sua decisão Mas Na minha opinião Temos que contra-atacar Precisamos encontrar a caçada E o Eredin E atacar os dois Com força total Infelizmente Não é tão simples Não há nenhuma forma de encontrá-los Mas eles podem nos encontrar com facilidade Podem nos surpreender quando quiserem Me perdoa, Geralt Mas são apenas as baboseiras de um homem Que não consegue se animar depois de uma tragédia Beba uns tragos Vá descansar Faça o que for necessário Mas coloque a cabeça no lugar E pense direito nas coisas Farei isso, Zultan Que bosta Sentiremos falta dele Sinto muito pela sua perda, Geralt Ah, que homem mais corajoso Poxa Poxa Não tenho motivo nenhum pra voltar pra cá Me arrependo Como se Camorris tivesse morrido hoje Sempre me lembrarei de seus ensinamentos E do sacrifício que você fez A Jirael consegue controlar quantidades gigantescas de poder Por que ninguém a ensinou a controlar isso? Na verdade, algumas pessoas a ensinaram Claro que não adiantou nada Será um prazer conversar com você sobre isso Mas numa outra hora Não tive a oportunidade de conversar Obrigado pela sua ajuda E por cuidar da Asiri Você me agradecerá no futuro Agora precisamos tirar Zirael daqui Escondê-la Depois temos que reunir uma força maior Todo mundo Cada pessoa com quem podíamos contar Veio aqui para cair, morrem É por isso que precisamos ir atrás da ajuda dos nossos inimigos A mágica é nossa melhor defesa contra a caçada Precisamos de feiticeiras As amantes da mágica Você está falando da estada? Muitas integrantes da estada estão mortas As outras estão se escondendo É provável que É provável que É provável que Filipe aí, o rato Margarita, Luque, Santilli Frigila, Vigo Ainda estejam vivas E a Francesca? E a Ida? Será que elas aceitariam? Acho que será difícil convencê-las Você prefere falar sozinha com a Keira? Acho que seria melhor Não confio nem um pouco na estada Mas parece que não temos escolha Por que não temos? Fiz um acordo com o Imperador Em troca da sua ajuda A estada receberá anistia E poderá se refugiar em Nilfgaard Essa será a nossa estratégia de negociação Tris Quero partir hoje Para encontrar as feiticeiras Você me ajuda? Claro Já tenho até uma ideia De por onde você pode começar Droga! Vocês estão planejando de novo Sem me perguntar o que eu acho Já cansei disso Não serei carregada a algum lugar Como uma trouxa de roupa suja Não vou ficar sentada enrolando Cansei de esperar Cansei de me esconder Cansei de esperar Tem razão Hoje você provou Que consegue cuidar de si mesma É mais fácil Dar um tapinha nas costas De alguém E torcer para as coisas Darem certo Que encarar a verdade Azrael possui um poder Muito grande Que não consegue controlar É um perigo Para si mesma E para as outras pessoas Até aprender a controlá-lo Ela devia ficar isolada Em primeiro lugar Que besteira Em segundo Se for para falar de coragem Pelo menos fale diretamente comigo Não por meio do Gerald Fui 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 A slash C Mistura E fica sonora Que especialmente E turnar One E volta E volta Cancão E volta Esqueós Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto